Rui, e o que fazer com o sistema eleitoral? Você é favorável a mudar o sistema para uma votação em lista fechada, pré-ordenada, de tal maneira que as pessoas não votem mais em candidatos, mas em partidos? Eu sou a favor de mudar o sistema eleitoral inclusive essas bobaras que tem agora, a pré-campanha não pode pedir voto, quer dizer, está todo mundo fazendo campanha, outra coisa, o fundo público é liberado só em agosto e depois não dá nem tempo de gastar, porque 45 dias de campanha, acho que a gente devia ter liberação para as campanhas políticas e eleitorais, é bom que haja mais debate político e não só a cada dois anos. Então, essa é uma coisa que devia ter uma mudança geral. Além disso, a adoção de listas partidárias. Aí eu faço uma mediação, Breno, porque tem muita gente que acha que a burocracia partidária vai se impor, então teria que ter outro tipo de lista. tem outros modelos que você elege parte pela lista, parte pelo voto nominal. Então, esse debate, acho que precisa ser mais aprofundado no PT, tem divergência no PT sobre isso. E também a necessidade de você, pelo menos nesse estágio, ter vagas reservadas para as mulheres. nós temos que ampliar a participação das mulheres, não só na política, mas nos parlamentos. O voto em lista ajudaria isso, não é? Ajudaria, mas não resolveria de imediato, eu acho. A menos que você faça listas paritárias, um homem e uma mulher. Isso pode ser uma solução. Mas como está, não dá mais, não é? Porque cada vez mais você tem, ainda tem o peso do poder econômico, reforçado pelos orçamentos secretos, não é? Então, eu acho que era importante introduzir a questão das listas e ter mais tempo para o debate político e eleitoral. Por exemplo, países que têm o direito de antena, que os partidos políticos têm mais tempo para se expressarem, e os debates políticos nas eleições majoritárias, porque nós estamos propondo agora a construção de pools de rádio, jornal, televisão para os debates presidenciais. E o PT está propondo que haja três debates em pool. Um no começo do primeiro turno, um no final e um no segundo turno. O Bolsonaro já disse que só vai debater no segundo turno. Então, eu pergunto, né? Por que ele não quer debater no primeiro turno? E ele lança essa história de debater no segundo turno para criar a convicção de que ele estará no segundo turno, que hoje não é algo que está dado, segundo as pesquisas de opinião. Mas o Lula sempre debateu, o PT quer os debates, mas com pool e podendo discutir as regras.